Eu sou Angela Bauer, 37 anos, decidi pelo fim do meu relacionamento, recebi do meu namorado golpes fortes de maneira brutal, que acordei na UTI do hospital na cidade de Itabuna, Bahia, 4 de julho de 2014. A ideia que a gente pensou, na verdade, mostra as imagens reais de pessoas reais mortas em função da violência. Eu sou Juliana Moreira Santos, 20 anos, após discussão por ciúmes, companheira efetuou golpes de faca e decapitou Caruaru, Pernambuco, 8 de agosto de 2014. A gente tem que pensar que o Brasil é um país ainda, infelizmente, muito machista e patriarcal. Treze mulheres são assassinadas diariamente. Então, a cada dois minutos, cinco mulheres sofrem algum tipo de agressão. Então, é contra isso que a gente tem que lutar, para que a gente possa superar essa perspectiva de que o homem tem a mulher como propriedade. Antigamente, se apanhava e ficava quieto. Era uma coisa normal, não tinha o que fazer, não tinha para onde correr. Se fossemos falar para nossas mães, mas é assim mesmo, tem que aguentar. Hoje, não. Hoje, a gente tem amigos, a gente tem ajuda. Então, a gente hoje não tem que ser exposta àquilo e ficar quieto. A gente tem que falar, tem que renunciar, procurar ajuda, conversar, para que aquelas coisas não ocorram. Na maioria das vezes, é isso mesmo. O silêncio acaba gerando mais a violência. Sempre na fábrica, eles dão o direito mais aos homens ter promoção do que a mulher. A questão da violência nas fábricas, se a gente entender como violência, o assédio moral, o assédio sexual, e esse descaso com as questões das mulheres, são tantos os problemas. Nós, homens, trabalhadores, não podemos ser conivente com isso, com nenhum tipo de violência. Acabar com esse negócio, de que em briga de marido e mulher, não se mete a colher. Se você presenciar uma violência, se você ver nas rodas de amigos, homens discutindo sobre violência, sobre postura de mulher, intervenha. Vamos construir um mundo diferente, e é papel do sindicato fazer esse debate. Eu acho que nos dias de hoje, acho que a violência tem que dar um basso também na violência contra a mulher, um leito mais rigoroso, para diminuir essa violência toda. Diversos dos Diversos 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 D Essa exposição demonstra cada dia mais a mulher no poder e isso deixa a gente mais feliz, a nossa participação nas atividades, tem fotos da Marcha Mundial das Mulheres, quando a gente foi de Campinas até Vinhedo, demonstra que cada dia a mulher está participando mais da atividade. Você se sentiu homenageada aqui na exposição? Muito, fiquei muito feliz de ver as fotos, fiquei muito realizada, super feliz mesmo nesse dia. A mulher tem que se unir, saber dos direitos dela e não deixar que sofrer agressões. A mulher, a partir do momento que ela passe a saber onde começa e termina o seu direito, tudo vai mudar, tudo vai ser diferente. É um chamado para a união. Com certeza, com certeza é para chamar as companheiras para falar em uma só voz, dizer que basta a violência, basta a ignorância do homem contra as mulheres. Diga não ao machismo, não à violência contra a mulher. Amor não mata, o que mata é o machismo, é essa sociedade brutal e cruel que a gente vive. Hoje é dia de mulher no samba. Ai, 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 hoje é dia de mulher no samba.